Olá, o ministro da saúde Ricardo Barros participou de um fórum sobre saúde em São Paulo, que teve o tema como construir o futuro da saúde no Brasil. Durante o evento ele anunciou que o Ministério da Saúde vai investir na compra de ambulâncias, unidades do SAMU e gabinetes odontológicos. Ricardo Barros afirmou também que as crianças afetadas pelo Zika vírus vão ter direito à fisioterapia e atendimento especializado na rede pública de saúde. O nosso novo modelo de compras, que tem nos permitido economizar já 4 bilhões de reais para reaplicar tudo em mais serviços de saúde e o engajamento dos nossos 4 milhões de colaboradores do SUS nesse novo modelo. A nova PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, vai permitir muito grande aumento de resolutividade na ação de controle de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Nós estamos dando mais capacidade, qualificação e possibilidade de atendimento às pessoas para toda uma equipe de 300 mil agentes comunitários. Então, é um volume muito grande de benefícios que nós vamos fazer sem custar mais, apenas com a regulação adequada à realidade da necessidade das pessoas. Eficiência na gestão divisor de águas no Ministério da Saúde? É o que nós escolhemos fazer, fazer gestão. E isso tem dado muito bom resultado. Evidentemente, temos ainda muitos avanços a conseguir e faremos isso com diálogo, com pactuação na Comissão Tripartite, de modo que nós possamos ter a garantia de que o que nós estamos acordando, de fato, vai acontecer lá na ponta, nos municípios, na ação de cada prefeito. Uma das mudanças é a possibilidade de aquisição, a forma de adquirir ambulâncias brancas e ambulâncias também de transporte sanitário, que antes eram feitas com emendas parlamentares, agora diretamente pelo Ministério. Como é que isso funciona e qual é o ganho para a população? Nós estabelecemos um programa de transporte sanitário, que desde a Operação Sanguessuga não se fazia mais compra de ambulâncias. Nós estamos comprando 6.500 ambulâncias brancas, 1.000 vans, 1.500 SAMUs e 10.000 gabinetes odontológicos com réu X, para reequipar a nossa estrutura de saúde, dar mais conforto aos nossos usuários e mais qualidade de serviço para os funcionários. Agora, a tarde, o senhor vai ao Recife fazer anúncios sobre o tratamento das pessoas, das crianças que nasceram com Zika. O que o senhor pode adiantar para a gente, para a voz do Brasil, já que a gente não vai estar por lá? Não, nós estamos trabalhando agora com novas ações. Tiramos a emergência de Zika, mas temos milhares de crianças que foram afetadas pela síndrome e que precisam de tratamento. Então, nós estamos autorizando kits de fisioterapia para 5.000 equipes do Núcleo de Assistência à Família e também estamos autorizando um recadastramento, uma reanálise da situação de cada uma das crianças. Há um valor de R$ 2.200 por criança, um check-up que os municípios, os estados têm que fazer e nos mandar a informação de como essas crianças evoluíram, como elas estão hoje. E até para consolidar um 20% dos casos que ainda não foram confirmados ou descartados, vamos ter o fechamento dos dados dessa epidemia que tivemos e que precisamos dar tratamento contínuo a essas crianças. Inclusive, várias delas com benefício de pressão continuada recebem um salário mínimo por mês como ajuda para a sua família para cuidar dessas crianças. Isso mostra que a atenção às crianças que nasceram com zika não foi só no momento do nascimento ou durante a gestação das mães. É, nós vamos ter tratamento continuado para essas crianças e esses recursos anunciados hoje são justamente para que a gente possa ter uma avaliação mais completa da situação e possamos avançar.